Bom, vamos começar aqui, tirar o filé do corimba, aqui ó, vem perto da cabeça do bicho aqui ó, corta até chegar na espinha, sentiu que chegou na espinha aqui, vira a foto para trás, aqui ó, aqui ó, aí, botar o filé aqui ó, aqui ó, também é fácil, também, esse é o filé do corimba, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, ó, perto da cabeça dele aqui ó, onde tem carne aqui, aproveita tudo, e vem, cortando para trás, esfregando na espinha dele, aqui ó, ó, tendo o rabo, ó, aqui ó, o corimba já tá com o ovo já ó, vira do outro lado, cortando, vem perto da cabeça aqui, corta, ativando a espinha do meio, vira a faca para trás e vem cortando, é mais ruim né, porque, o espinho aqui é mais grosso que a da curvina né, tem que fazer um pouquinho mais de força né, mas está aí ó, ó, um, nossa, é nó, facilidade, ó, aqui ó, aqui ó, perto da cabeça aqui a carne aqui ó, corta aqui no fim da carne aqui, chegou na espinha embaixo, aqui ó, chegou aqui embaixo na espinha e se sente, ó, não vai mais, vira a faca para trás, e vem cortando espinha aqui ó, esfregando a espinha das costas dele, aqui ó, ó, outro lado mesma coisa, mas aqui vira a faca para trás, e vem cortando a espinha aqui, né, até, chegar no rabo dele aqui ó, aqui ó, feito, aqui mesma coisa, vem aqui, corta lá, vira a faca para trás, vem cortando aqui ó, 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 esse daí ó, e aqui tem, entrei porquinho, mesma coisa ó, 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 isso aqui ó, porquinho, o jeito de tirar filé é a mesma coisa, só para nada aqui ó, vendo, aqui ó, tudo igual, não muda nada, Vem, essa peixe aqui, ó, e dá para ver aí, ó, vem, sobra nada aqui, ó, ó. É, não sobra nada lá, vamos limpar o espinho, olha o espinho dele aqui, ó, é, vinda, da barriga, tira o espinho da barriga aqui, ó, toma aqui, ó, tira o espinho da barriga também, ó, aqui, ó, tira 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 aqui, ó, vai tirando o espinho da barriga, é do porquinho, tá, ó. Agora eu vou limpar, limpar eles, ó, mas vamos limpar o filé aqui. Dá uma limpadinha nele, né, tirar os espinhos aqui, ó, só fica o espinho, só, só os espinhos, ó, aí vai tirando o espinho aqui, ó, ó, esfregando a faga, ganhando o espinho aqui, ó, vai sair, né, é, sair aqui, ó, mas chega aqui, você corta aqui, ó, né, ó, mesma coisa aqui, vamos limpar aqui, aí, ó, ó, só tira o espinho aqui, ó, 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 ó A cigarra, a cigarra é foda essa época aqui, a cantoria dessa, tá ouvindo? Daqui a pouco vai querer cobrar direito autorais, da música delas aí, da cantoria, que eu tô tirando os espinhos aqui, do filé, só fica os espinhos aqui, ó. Aqui, ó, arrapando assim o espinho, só o espinho, só arrapando assim, ó. Olha aí, ó, ó, fica o espinho, só. Eu tô terminando aqui de tirar os espinhos já também, né, dos curimbas. Então, tá mais dois aqui. Pra me tirar. Mais uma vez mostrando o espinho aqui, ó. Aqui, ó. Vamos começar aqui, né? Retalhar ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai tá olhando pertinho assim, ó. Olha os espinhos. Vai cortando tudo os espinhos. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que bonita. Até no couro, eu não corto o couro não, o couro fica inteiro, retalho ele até no couro assim, vai ficar bonito, vou mais rápido um pouquinho, para não ficar longo o vídeo né. Tchau, tchau. Tá vendo, pessoal, como é que é, ó? Corta até no cor, não passa o cor, não. Tá vendo? Aqui, ó. Mostrar de perto. Aqui, ó. Mostrar bem de perto aqui, ó. Olha como é que fica retalhadinho, ó. Vê, ó? O couro fica intacto. Tá vendo? Olha aí, ó. Ó. Fica lindo. É isso aí. Agora eu vou embolar o filé do corimbo aqui. E, ó, põe direitinho aqui na bandeira. As bandeiras eu pôo de um quilo já, né? Que é a bandeja maior. As bandeiras é mais grande. Aí. A filézinha é bonita, hein? É. 9, 16, 80. Conquille, lui. Conquille pouco. Mãe dele. Aí. E bem arrumadinho pra ficar bonito, né? Tá lindo Tem um quilo e um pouco Mais uma bandeja aqui Outro filé aqui Outro filé aqui Tá bem puxadinho, bonito Né? Aqui ó Aí ó E 200 Agora vamos plastificar Né? Né? Tá bem puxadinho Tá bem puxadinho Tá bem puxadinho Tá bem puxadinho Tchau, tchau. Tchau, tchau.